E aí galera, oi! Pessoal, vocês já ouviram falar do carro movido a água? Pois é, imagine aí, o carro movido a água, qual seria, no caso então, o impacto ambiental desse carro? Nenhum, né? Será que é possível um carro movido a água? É isso aí que vamos ver no episódio 5 da nossa série Energia. Galera, então, o futuro da humanidade está relacionado com a redução da concentração do CO2 na atmosfera. Então, o CO2, que é o dióxido de carbono, ele que vem provocando aí vários problemas ambientais decorrente da questão do global, as alterações climáticas, o derretimento de geleiras e todas as alterações do clima que está acontecendo agora, essas grandes enchentes, essa potencialização dos extremos climáticos, deve ser o quê? A concentração do CO2 na atmosfera. Bom, e aí, como produzir energia de forma limpa? Uma delas, né? Já vimos aí que é energia solar e agora a gente tem outra forma de produzir energia, que é através da água, ou seja, através do hidrogênio, que é chamado de hidrogênio verde. Esse hidrogênio verde seria uma forma fantástica de produzir energia de uma forma super renovável, sustentável e um combustível altamente eficaz. Então, esse cara é o hidrogênio. Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho. Galera, o hidrogênio é a substância mais abundante do planeta. Ele surgiu através do Big Bang. Então, quando ocorreu o Big Bang, ocorreu a grande explosão e originou o universo, o primeiro átomo formado foi o hidrogênio. Então, no universo inteiro existe uma grande quantidade de hidrogênio e, principalmente, na Terra. O hidrogênio é encontrado em várias substâncias, mas aquela que existe maior quantidade na Terra é a água, né? E é mais fácil também se obter o hidrogênio. A água, como vocês sabem, é H2O. Então, basta a gente separar ali o hidrogênio do oxigênio, que a gente vai ter o gás hidrogênio. Esse gás hidrogênio, que, na verdade, vai produzir energia. Não é a água em si, mas sim o gás hidrogênio. Então, quer dizer que é relativamente difícil a gente conseguir o hidrogênio do ar, na nossa atmosfera. Então, a gente tem que produzir esse gás. Existem várias formas de produção desse gás hidrogênio. E todas elas levam arco-íris de cores em relação ao hidrogênio. Então, existe o hidrogênio cinza, o hidrogênio verde, o hidrogênio azul, né? E aí, vamos falar desses três principais, para poder entender como é que o hidrogênio ele é obtido. O hidrogênio verde é o hidrogênio obtido a partir da eletrólise da água. A eletrólise, ela é um processo que vai usar energia elétrica. Quer dizer, para tirar ali aquele hidrogênio da água, tem que gastar muita energia. E essa energia, olha aí, vem através da energia elétrica. Então, o que é que está acontecendo? O cátodo, que é o fio negativo, ele vai puxar o hidrogênio. Já o ânodo, que é o fio positivo, ele vai puxar o oxigênio. Dessa forma, a água, ela vai se separar, né? O hidrogênio se separa do oxigênio e assim a gente tem o processo de eletrólise. Então, a eletrólise da água. Quer dizer, que ali não é uma reação espontânea como ocorre em uma pilha. Então, está fazendo o processo inverso. Então, tem que gastar energia para poder separar o hidrogênio do oxigênio. E assim ocorre essa separação do jeito que vocês estão vendo aí, tá bom? Hidrogênio vai para um tubinho, o oxigênio vai para outro e a gente consegue separar o hidrogênio do oxigênio. Então, essa forma de obter o hidrogênio, através de energia solar, energia eólica, seria uma forma sustentável, renovável, de produzir, então, o hidrogênio. Isso aí, por isso, é chamado de hidrogênio verde. Existe outra forma de produzir hidrogênio. E essa outra forma é chamada de hidrogênio cinza. O hidrogênio cinza, ele é chamado dessa forma porque ele polui. Ou seja, como é que eu vou obter esse hidrogênio? Através do gás natural e outros hidrocarbonetos. Até a gasolina, o diesel e outros gases, né? Ou seja, aí outros hidrocarbonetos podem ser usados aqui. Um processo que a gente vai queimar, a gente vai produzir calor, a gente vai queimar combustíveis fósseis e retirar esse hidrogênio desses hidrocarbonetos, tá? E aí, com isso, liberar de inúmero de gás carbônico. Então, essa forma é o chamado hidrogênio cinza. Qual a vantagem do hidrogênio cinza? É o preço. Então, no caso do hidrogênio verde, o preço é em torno de 5 dólares o quilo do hidrogênio. Já o hidrogênio cinza, o preço sai mais ou menos 2 dólares para produzir hidrogênio cinza. Então, a gente tem um problema, né? Mas vamos lá. Existe outro hidrogênio, que é o hidrogênio azul. E o hidrogênio azul é uma forma que eu vou minimizar a liberação do CO2. como eu vou pegar o carbono que sobrou e vou transformar em algo sólido. E aí, esse carvão, então, ou seja, esse carvão, na verdade, não é o carvão, é o carbono. E aí, esse carbono, então, vai ser usado nas siderúrgicas. E aí, eu vou produzir o quê? Principalmente o aço, né? Vou juntar ali o ferro com o carbono e assim a gente produz o aço. Dessa maneira, a gente tem uma redução do impacto. Mas, no entanto, eu estou usando ainda gás natural, estou usando ainda combustível fóssil para obter hidrogênio. Então, por isso, ele é chamado de azul. E, como vocês viram, a vantagem, né? Significa o hidrogênio verde. Então, em relação a essa questão de crédito de carbono, em relação à questão da produção limpa de energia, que é isso que todos os países querem, então, produzir energia de uma forma limpa, Então, o da eletrose da água, né? Que seria o mais interessante. E aí, com isso, a gente chama de hidrogênio verde. Mas, finalmente, para que a gente quer o hidrogênio? Bom, o hidrogênio é um supercombustível. Um combustível que não agride a camada de ozônio, não altera o clima, ele é inodoro, ele não é tóxico. E qualquer coisa que tiver com hidrogênio em relação ao vazamento, como é um gás leve, ele vai se difundir super rápido para o ar e se espalhar pela atmosfera. Então, sem nenhum problema. Essas são as vantagens do hidrogênio como combustível. E é um combustível de super alta eficiência. A eficiência do hidrogênio é tão grande que um quilo de hidrogênio, ele gera três vezes mais do que um quilo de gasolina. Ou seja, três vezes mais energia do que um quilo de gasolina. Então, significa que ele tem uma alta densidade energética. O que quer dizer isso? Quer dizer que, em um pequeno espaço, se ele começar a comprimir um quilo de hidrogênio, corresponderia, então, no equivalente a três litros ou três quilos de gasolina, para gerar o mesmo calor ou a mesma quantidade de energia. Beleza. Então, o hidrogênio pode ser usado a motores a combustão. Algumas pessoas aí já tem lá uns kitzinhos de hidrogênio em alguns carros. E isso aumentaria, então, a eficiência dos carros, dos motores a combustão e, com isso, economizando o combustível da gasolina. A galera está lá, usando isso de forma experimental, cada um fazendo o seu kit nos vídeos do YouTube. Bom, existe outra forma de usar o hidrogênio como combustível, que é o que acontece nos foguetes. E os foguetes, então, para ocorrer aquela propulsão, para jogar aquele foguete lá para cima, então, aquilo ali que a gente vem queimando é hidrogênio. Qual é a vantagem de queimar hidrogênio? É que toda aquela fumaça que você vê ali do foguete é água. Então, esse é o resultado da queima do hidrogênio. Como ele veio da água, aí significa que eu vou juntar ali o hidrogênio com o oxigênio e produzir água nesse processo de combustão. Então, é uma combustão fantástica e não poluente, porque quem é o produto final? A água. Aí, só para a gente lembrar que no motor a combustão, de um carro, de um veículo a combustão, o que está sendo liberado? Gás carbônico. Gás carbônico, de óxido de enxofre, de óxido de nitrogênio. Então, prejudiciar a nossa saúde e a saúde do planeta. Então, quando a gente pensa na eficiência energética de um carro, a gente pensa também no carro elétrico. Então, o carro elétrico, ele é um carro que eu vou usar a eletricidade, carregar esse carro na tomada, e aí eu vou ter um motor elétrico que não vai liberar nada. Mas qual o problema do motor elétrico? É que o motor elétrico, ele tem que carregar isso na estrada, né? Então, digamos, a autonomia da bateria ainda é pequena. Está em torno de 250 a 350 quilômetros a autonomia de um carro elétrico, né? Com a bateria totalmente carregada. Então, significa que eu estiver em viagem, eu tenho que parar em algum lugar para poder carregar a bateria daquele carro, e que demora em torno de uma hora a duas horas para ocorrer o carregamento total da bateria do carro. Então, essa é uma desvantagem. Bom, pensando nisso, aqui surgiu a célula combustível. O que é a célula A combustível? É um tipo de bateria que está usando o hidrogênio como fonte de energia. E aí, esse hidrogênio, o que está fazendo? Olha lá, galera, olha aí na animação para vocês entenderem como é que funciona. Então, uma parte da célula vai receber o hidrogênio. O hidrogênio, então, que está ali ligado ao cátodo, o que acontece? Ele vai perder o elétron, vai virar H⁺, que é o próton. E aí, o que acontece? Esses elétrons vão subir pela haste de cobre, e aí, com isso, conduzir esses elétrons. Então, essa condução contínua de elétron, que a gente chama de corrente elétrica, né? E essa corrente elétrica, então, vai ser lá aproveitada para o motor do carro, e uma parte desses elétrons vai lá para o ânodo. Lá no ânodo, o que acontece? Então, o oxigênio entra, e ali vai ganhar dois elétrons, né? E aí, o que vai acontecer? Esses dois elétrons que ele ganha, vai juntar lá depois com os prótons. E ao fazer isso, o que acontece? Olha lá, galera, olha, forma água. Então, forma água e calor nessa bateria. Então, a célula combustível é uma bateria que está ocorrendo no processo de oxirredução, onde o hidrogênio está sendo oxidado, e o oxigênio sendo reduzido. Lembra? Oxidá, e aí perde elétrons. Quem é que está perdendo elétrons? O hidrogênio. Quem é que está ganhando? O oxigênio. E assim, no final, você forma água como produto final dessa reação. Então, é assim que um carro movido a hidrogênio funciona. Quer dizer, que ele vai usar essa célula combustível que tem uma eficiência energética imensa, que é o dobro, mais do que o dobro, de um carro com motor elétrico. Ou seja, a autonomia de uma bateria do motor elétrico do carro é em torno de 300 quilômetros, né? E aqui, com o hidrogênio, a célula combustível, essa autonomia vai para 660. Então, 660 quilômetros é essa autonomia. Significa que você vai abastecer uma vez só no mês e pronto, né? E aí esquecer que existe, que você tem que recarregar, né? Tem que botar combustível aí. Bom, e aí você vai ter postos de hidrogênio. Então, os postos vão lá, vai abastecer, você vai abastecer, isso aqui igual que a gente abastece com gás natural. Então, já existe aí na Europa, já existe em Portugal, já existe em alguns países, né? Então, os postos movidos de hidrogênio. Então, lá o carro recebe hidrogênio e aí recarrega, e daqui a 660 quilômetros ele vai recarregar de novo. Então, esse é o grande uso aí do hidrogênio, né? Para poder justamente ter aí um combustível verde. Ou seja, um combustível 100% renovável que no final soltou 2 águas. Então, o futuro é exatamente isso, né? Então, carros, né? Geradores elétricos, trens, ônibus, né? Caminhões, que são movidos a hidrogênio. E aí, essa célula combustível, como tem esse grande poder energético, né? E uma grande autonomia, então, pode ser usada para esses veículos de grande porte. Bom, a célula de combustível também pode ser usada, por exemplo, como gerador de energia elétrica em uma casa. Sim, por que não? A casa é movida de hidrogênio. Então, prédios, né? Pode usar o hidrogênio ali como fonte de energia, caso gerador pife, né? O hidrogênio, então, tem vários usos. E um desses usos também, né? Que eu acabei não falando do uso do hidrogênio, não agora para produzir energia, mas a gente tem também na produção da amônia, tá? Aí o Haber-Bosch, né? O processo Haber-Bosch, que origina a amônia, usando uma grande quantidade de energia para produzir aí os fertilizantes. Então, é um dos usos do hidrogênio. O hidrogênio também é utilizado para fabricar carbonetos, hidrocarbonetos sintéticos, tá? Então, é uma forma aí de substituir a gasolina, tá? A galera está trabalhando nisso aqui. E também, o hidrogênio pode ser usado na alimentação, para produzir, por exemplo, margarina, tá? Então, como podem perceber, né? Se você um dia ganhar na Mega Sena, você pode investir aí em hidrogênio, né? Porque esse dinheiro está garantido aí, porque tem diversos usos. E agora, vamos ver como é que ocorre a eficiência energética de um carro que usa a célula combustível, que é o combustível que é o hidrogênio, e um carro elétrico que usa aí a bateria de lítio. Bom, e aí, como é que funciona essa história? A gente já sabe que a bateria de lítio, ela dá uma autonomia de mais ou menos 300 quilômetros, né? Então, a autonomia de um carro elétrico. Bom, já o carro a combustível, que é a combustível de hidrogênio, a célula a combustível de hidrogênio, que acontece com uma autonomia de mais ou menos 650 quilômetros. Bom, mais que o dobro, né? E aí, o que isso significa? Que o carregamento também é super rápido. Basta abastecer lá com hidrogênio, que a gente vai ter a bateria funcionando. Beleza? Porém, quando a gente analisa a eficiência energética, olha o que aqui temos. Bom, para poder ocorrer a eletrólise, que é a obtenção do hidrogênio a partir da água, a gente tem que usar uma fonte de energia limpa, né? Renovável, ou solar, ou eólica. E aí, obter hidrogênio. Então, nesse processo, a gente tem 100 watts, né? De energia. Então, 20, ele é gasto nesse processo de eletrólise com o calor. Ele é perdido. Lembra da entropia? Energia perdida. Bom, para fazer a compressão desse hidrogênio, a gente tem que gastar energia também. Então, você tem que usar máquinas para poder fazer isso. Para fazer o transporte, você tem que gastar também combustível para transportar hidrogênio, seja de navio, seja de caminhão. Você tem que gastar combustível. E, por fim, para alimentar a célula combustível, no funcionamento dela, também há perda. Então, significa que, somando essas perdas, dá mais ou menos 60 watts perdido. E 40%, no final das contas, é que a energia é aproveitada. Então, a gente tem um grande desafio aí pela frente, quando a gente pensa nos carros movidos, então, à célula combustível. Tem que resolver esses problemas. E daí é que você, que está me ouvindo aqui, os estudantes que vão aí fazer o Enem, vão se debruçar sobre isso, sobre esses problemas, para tentar resolver isso em relação ao carro à célula combustível. Já o carro elétrico, o que ele faz? A gente tem que achar a tomada, né? Esse é o problema. No meio da estrada, onde é que eu vou achar a tomada? Aí é um problema. Então, mas a eficiência energética do carro elétrico é fantástico. Por quê? 100 watts de energia gerada, a gente perde somente 20 nesse processo de carregamento. Então, 20 watts é perdido. Significa que 80 watts é aproveitado pelo carro, né? Então, aí, pela bateria do carro, para o carro, essa energia se transformar em movimento no carro. Beleza? Galera, então, essa é a nossa aula de hoje. O futuro, na verdade, já é o presente. Então, o hidrogênio já está aí presente nas nossas vidas. E como vocês viram, diversos usos, diversas formas de uso com energia. E, principalmente, a eficiência energética, que é algo que tem que ser trabalhado. Galera, valeu. Até o próximo episódio da série Energia. Oiê! Tchau, 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 tchau.